Muito bem pessoal, eu peço licença aí pra dar esse recado pra você que sonha em sair do aluguel e que quer morar num lugar bacana com a sua família sem gastar um absurdo pra isso, estando só a 50 minutinhos de São Paulo. Eu te apresento o Jardim Atibaia Towers, ele chega aqui na cidade trazendo o que há de melhor em modernidade, com máxima economia, com mais de 42 itens de lazer e conveniência, com a maior segurança dentro de um espaço fechado de 5 mil metros quadrados, Will. Olha só, 5 mil metros quadrados em uma das melhores regiões da cidade, onde você encontra tudo por perto, tem mercado, padaria, farmácia, banco, tudo que você precisar pertinho. São duas torres que ficaram prontas em 2024 e já estão à venda, o decorado tá lá pronto, lindo, maravilhoso pra você visitar, a Bia tá lá esperando, a Magda, o William, o Will daqui a pouco vai passar o endereço do decorado, onde você vai poder tá negociando lá com as meninas, com entradas a partir de 70 mil já dá negócio, Luizinho. Legal, tem a maquete também lá dos prédios, vai ser muito legal conhecer lá, vale muito a pena, ainda mais um lugar como esse, né, que é praticamente um resort, né, no espaço vai ter sauna úmida, sauna seca, jardim de citros, bicicletário, garagem pra 16 visitantes, olha só, estacionamento interno pra visitantes, nenhum prédio tem, só lá vai ter. A pessoa pode ir lá participar do aniversário, uma festinha, tranquilo, né. Piscina, academia, usina de energia solar, poço artesiano, vão ser duas torres maravilhosas e você já pode tá indo lá pra conhecer, né, Will? É verdade, e o legal de lá é a economia, ele foi todo projetado pra você economizar, então isso faz toda a diferença. Só pra você ter uma ideia, com tudo isso aí, você vai gastar 500 reais de condomínio. Beleza, hein? Você é louco. Você acredita? Olha a comparação aí. Com todos esses itens. 42 itens de lazer. Salão de festa, salão de jogos, sala de co-working, pra você trabalhar, você quer dar uma espalhecida pra quem trabalha em home office, quer dar uma volta lá embaixo. Patinhas place também, vai ter espaço pros animais. 100 metros quadrados destinado aos pets. Até sauna vai ter. Sauna úmida e seca. Wide point, pra você tomar seu vinho. Espaço gourmet. É um prédio perfeito, é um clube. Completo. Outra coisa que tá chegando aí, os carros elétricos. Lá vai ter... Pontos de recarga. Pontos de recarga. Você vai estacionar seu carrinho lá e vai carregar seu carro. Não só seu carro, como a sua motinha também. Motinha. Seu patinete. Patinete. Você usa bastante, né. É, até bicicleta agora. Com certeza. Quadra poliesportiva. Duas piscinas. Caramba, é muita coisa, né. O prédio é top demais. Até o elevador é inteligente. Ele usa a energia regenerativa. Regenerativa, né. É, e outra coisa que eu queria falar são seis opções de plantas, né, Will? Seis opções. Tem de dois dormitórios com uma suíte, dois dormitórios com duas suítes, tem três dormitórios com duas ou com três suítes. Que legal. Apartamentos enormes, hein. Que valor, Will? A partir de 516 mil reais. Olha aí. Nossa. Beleza, hein. E o decorado lá é um luxo, né. Outra coisa, Will. Todo mundo, independente... É um luxo. Todo mundo, independente da planta que escolher, tem na sua garagem um depósito. Todo mundo tem um depósito. Você não tem aquele... Você não sabe onde você põe uma bicicleta, uma bola e tal. Todo mundo, morador, vai ter o seu depósito na garagem. Não vai ser cobrado isso. Não. Que tem lugar que eles cobram, né. Depósito individual pra cada um. Olha só. Tá vendo? Pois é. É isso aí. A hora é agora, pessoal. Isso tudo sem contar a valorização. Que hoje você vai pagar aí 500, 500 e pouquinho. Daqui a pouquinho tá valendo 700, 750. E a gente sabe que é assim que funciona. Então vai lá, dá uma olhada na maquete. Conversa com o Will. Você vai ver o decorado lá. Você vai gostar. O acabamento também é sensacional. Eles estão ali na Avenida São Paulo, número 789, aqui no Alvinópolis, em Etibaia. E o telefone é o 9 10 68 19 80. 9 10 68 19 80. Então, morar bem, com modernidade e ainda com baixo custo, é só no Jardim Etibaia Towers.